Só vocês sabem a dificuldade que a gente passou e eu fico, quando eu lembro, eu fico muito emocionado com isso e muito feliz por tudo que nós estamos conquistando, que isso não é só para mim, é para todos nós. Vamos lá, vamos lá! Eu sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a minha mãe é corintiana, meu irmão também, minha avó, então eu cresci vendo o corintiano na televisão e acho que uma das minhas primeiras lembranças é o Paulinho, o Elias, quando eu estava aqui no auge da carreira deles, naquela época que eles foram campeões mundial também, eu me lembro faz um tempinho, mas eu acho que essa é a primeira lembrança aqui que eu tenho quando me falam do Corinthians. Um, dois, três. Muito feliz, né? Principalmente a minha mãe e o meu irmão ficaram muito felizes, a minha tia também, que é a irmã da minha mãe que sempre foi muito fanática, então ela ficou muito feliz também e sempre... Acho que desde que eu coloquei na cabeça que eu queria ser jogador de futebol, elas falaram que um dia eu queria me ver jogando no Corinthians e hoje está podendo realizar o sonho, o sonho delas, né? Também é um motivo de muita felicidade para mim. Não tiveram a oportunidade de vir no estádio do Corinthians ainda, agora seria uma grande oportunidade para elas, mas com tudo isso que está acontecendo, não está autorizado, também não seria seguro, então espero que mais para frente elas possam vir e realizar mais um sonho, que é um dos sonhos também delas, que é vir assistir um jogo no estádio, sentir como que é aquela emoção toda de jogo, então espero poder realizar ainda esse sonho delas. Acho que o objetivo maior sempre foi ajudar a minha família, acho que foi para isso que eu iniciei no futebol, e aí depois eu fui pegando a paixão pelo esporte e hoje é o que eu mais amo fazer. E agora foi com a chave de ouro, a nossa classificação e o gol, então é uma noite muito especial para mim. Fecha, beleza? Valeu. Valeu. Mas como o primeiro objetivo sempre foi ajudar a minha família, então eu estou nesse processo ainda, consigo ajudar de alguma forma, mas ainda quero ajudar muito, dar uma vida melhor para minha mãe, para os meus irmãos, para toda a minha família, então ainda estou nesse caminho e quero conquistá-lo e chegar até o final dele. Com certeza, a gente sendo campeão, eu vou levar essa medalha com muito orgulho para elas. Se pudesse mandar um recado para sua mãe, falando o nome dela. Ricardo, mãe, Edilene, eu queria te agradecer muito pelo apoio que você me deu no começo, todas as dificuldades que você passou, a minha... Eu também... Só vocês não sabem a dificuldade que a gente passou e eu fico... Quando eu lembro, eu fico muito emocionado com isso e muito feliz por tudo que nós estamos conquistando, que isso não é só para mim, é para todos nós. Então, eu fico muito orgulhoso também por ter chegado até aqui e espero que eu consiga ir ainda mais longe para poder dar uma vida melhor para todos nós. Esse sempre foi o meu objetivo e hoje eu posso agradecer a você, a minha avó e a toda a nossa família pelo apoio, por sempre estar do meu lado em todas as dificuldades. Então, muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.